Fala galera do YouTube, beleza? Evandro e Santos na área. Galera, é o seguinte, tô passando aqui pra agradecer a vocês pelos 242 inscritos aqui no meu canal, canal Vivendo na Roça, e também o meu canal, graças a Deus, tá sendo visitado por bastante pessoas que não estão inscritos, né? Então você que é novo, você que chegar agora pra ver esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Pra você que é novo, que tá chegando, como eu tô falando, esse canal aqui que a gente faz, a gente faz conteúdo pra roça, canal Vivendo na Roça, é conteúdo relacionado à roça de cacau, banana e etc. Vai ter bastante conteúdo em relação à roça, é o único conteúdo que a gente apresenta aqui nesse canal, é isso. Eu convido a você a se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, né? Deixe seu comentário aí, que é muito importante. Conto com vocês, galera. Valeu, 242 inscritos até a gravação desse vídeo aqui. Vou deixar aqui um trechinho de um vídeo de um pé de cacau 1319, PS319, que eu gravei na roça de meu amigo Nailson, tá? Vou deixar aqui pra vocês verem, compartilhe, deixe seu like. Galera, tamo junto. Valeu, até a próxima. É por isso, galera, que eu sempre gosto de filmar o cacau, mostrar o cacau no canal Vivendo na Roça, por causa disso aqui, ó. Olha só, o pé de cacau aqui, ele foi cronado, né? Como vocês podem analisar ali, foi tirado ali o tronco velho, foi cronado o broto. E o rapaz tá me falando aqui que esse pé de cacau, ele tem médio uns 3 anos, 3 anos e meio, no máximo. Porém, galera, a roça aqui é de graviola, percebe-se, né? Então, não é de cacau, mas tem os cacau pelo meio, que ainda o foco do proprietário aqui não é o cacau, é a graviola, mas o cacau não deixa, né? Ele não deixa de colocar, ele tá sempre ali colocando, tá sempre, né? Se aparecendo. O cacau, ele realmente é cacau, velho. Não tem pra onde fugir. Olha aqui, né? Galera, deixa o seu like, se inscreva. Vai lá no YouTube, galera, né? Canal Vivendo na Roça, deixa o seu like lá, se inscreva no canal. Tá sempre mostrando o conteúdo da roça mesmo pra vocês e pra galera, né? Tá aqui, ó, né? E esse cacau aqui, galera, a maioria aí já conhece, já sabe do canal Vivendo na Roça. 1319, PS 1319. Esse cacau, ele é enjoado. Valeu!